Bom dia, queridos filhos e filhas de Nossa Senhora. Ah, Nossa Senhora de tantos nomes, de tantos títulos. Toda quarta-feira, buscando no manto protetor de Maria, força, não é não? Então vamos pedir paz interior, Nossa Senhora. Nos ajude nessa busca, nessa peleja do dia a dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, eu te louve e te agradeço pelo dia que começa. Louvado seja, Senhor, pelo sol que brilha, pela natureza. E louvado seja, Senhor, pelas oportunidades que se darão no dia de hoje. E bem sei, Senhor, que devo buscar a paz interior. Mas bem sei que esta paz é fruto de uma busca de um autoconhecimento. É fruto de uma abertura ao próximo e fruto de uma profunda comunhão contigo, Senhor. Por isso, começo esse dia pedindo, dai-me a paz interior. Senhor, é pedindo a paz interior que eu peço. Acalmai meus nervos. É pedindo a paz interior que eu peço. Amansai meu gênio. Dominai os meus ímpetos. Senhor, para que eu me aproprie desta paz interior. Pacificai meu coração. Renovai meus sentimentos. Iluminai minha mente. Senhor, para que no dia de hoje eu me aproxime mais da paz interior. Dirigi minha vontade. Tomai conta da minha liberdade. E acima de tudo, Senhor, aumentai a minha fé. Senhor, para que eu chegue a esta paz interior. Firmai minha esperança. Abrazai-me na caridade. Senhor Deus, Eu começo esse dia pedindo com fervor e muita fé. Ajudai-me a dar passos seguros na construção da paz interior. Reze comigo, Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos das nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, no dia de hoje, dai-me a paz interior. Amém. Amém. Amém.